No dia 8 de março, data mundial que marca a luta feminina por igualdade de gênero, a Câmara de Vereadores de Santa Maria reinaugurou a Galeria das Mulheres Parlamentares. Homenagem do Poder Legislativo a todas as vereadoras que exerceram ou exercem mandato legislativo, eleitas de forma direta ou como suplentes. São 24 quadros que vão da primeira parlamentar eleita no município no início dos anos 1950, ex-vereadora Helena Ferrari, às parlamentares do atual mandato. Os novos quadros da Galeria são da ex-vereadora Celita da Silva, das atuais vereadoras Lucie Duartes, Marina Calegaro e Roberta Leitão e das vereadoras suplentes Lorena dos Santos e Maria Rita P. Dutra. Na verdade aqui nós estamos reconhecendo mais uma vez a importância da mulher na política, reconhecendo a história do que já foi feito, os parlamentares que já trabalharam, que já atuaram aqui neste parlamento e também das vereadoras que estão em seus mandatos. E dizer também que essa galeria, nós desejamos que ela esteja logo repleta aqui de tantas outras imagens, representando aqui a força da mulher no parlamento. Então fica nosso agradecimento especial a essas guerreiras, a essas mulheres que muito já fizeram por Santa Maria, em especial também as colegas que estão em seus mandatos aqui trabalhando diariamente no parlamento, pelo melhor para a cidade. Essa homenagem a nível municipal é representativa, pois a desigualdade de gênero na política institucional é um dos empecilhos para o pleno desenvolvimento da democracia brasileira. Dos 513 deputados federais eleitos em 2022, 91 são mulheres. Já no Rio Grande do Sul, dos 55 deputados estaduais eleitos no pleito do ano passado, apenas 11 são do sexo feminino. Chegar até aqui o plenário Coronel Valença e exercer um mandato legislativo aqui no parlamento municipal de Santa Maria, por exemplo, é uma tarefa muito mais difícil para as mulheres do que para os homens. Dos 21 vereadores eleitos nas eleições de 2020, apenas 4 foram mulheres, o que representa 19,5% das cadeiras do legislativo. É um percentual acima do alcançado pelas mulheres no pleito, tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara dos Deputados, mas que ainda fica muito aquém se comparado ao número de mulheres aptas a votarem aqui no município, que é superior a 50% do eleitorado local. A presidente da Procuradoria Especial da Mulher, a vereadora Marina Calegaro, relata essa dificuldade e aponta algumas ações para superar essa desigualdade de gênero. Nós ainda temos pouca representatividade feminina, inclusive um dos debates que eu travo aqui na casa é que houve uma diminuição das parlamentares eleitas. Antes eram 5, nesta última eleição foram 4. Eu penso que os partidos políticos e a sociedade como um todo devem estimular que essas mulheres ocupem espaços representativos e espaços de poder. Hoje é um grande dia para a Casa Legislativa, aonde se reinaugura uma galeria, aonde mostra a cara dessas mulheres, faz com que outras mulheres também queiram ocupar esses espaços, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a política pública para as mulheres e lutar pelos nossos direitos. A vereadora suplente Maria Rita Pidutra também salienta a importância das mulheres ocuparem espaços na política institucional. Tudo que nós fazemos é um ato político e estar aqui é um ato político, mas as mulheres precisam saber que elas têm direito e que é importante a sua participação, porque é aqui que nós vamos apontar as nossas necessidades e é aqui que a gente vai chegar ao alcance dos nossos objetivos. Atualmente, o Parlamento Santa Mariense tem 5 vereadoras, Anitta Costa Beber, Lucie Duartes, Marina Calegaro e Roberta Leitão, eleitas de forma direta, além de Helen Cabral, que assumiu como suplente. Nessa legislatura, o Poder Legislativo também teve a participação de Lorena dos Santos e Maria Rita Pidutra, que exerceram seus mandatos como suplentes. Música Música